Opa, fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês, como vocês estão ligados eu sempre trago tudo de Valheim aqui no canal E hoje dia 29 de abril, mais ou menos umas 8 da manhã, saiu uma nova nota falando sobre um novo bioma que eles estão projetando E hoje eu vou trazer isso pra vocês, tá? Então se você tá por aqui, curte o canal, curte Valheim, tá? Se puder mano, deixa o seu likezinho, se inscreve que me ajuda muito, bora bater a meta aí de 2 mil inscritos E sem mais enrolação, bora pro vídeo Certo pessoal, saiu hoje uma notinha, tá? Ruínas antigas emergiram, tá? Bem-vindos de volta, Vikings, a primavera chegou e a Páscoa acabou Se você está nos seguindo nas redes sociais, deve ter visto o vídeo que postamos anteriormente sobre a modelagem de arte conceitual acelerada E agora eu vou mostrar como o modelo fica em movimento Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clique neste link para assistir Aí aqui eles mostram modelando como se fosse um coelho da Páscoa, tá? Eu vou dar uns cortezinhos Se vocês quiserem ver, é só entrar na Steam de vocês E clicar no Valheim em últimas notícias, vai ter lá essa nota, tá? Então basicamente é eles criando a modelagem 3D de um coelho, tá? Vamos passar rapidinho aqui Mas basicamente é isso, é uma modelagem só Não se preocupe, as lebres aparecerão o ano todo na névoa, não apenas na Páscoa Além de lebre, também estamos desenvolvendo outro aborígene na terra nevoada Que será revelado a você mais tarde Mas o que posso dizer agora é que isso é algo que muitos jogadores mencionaram e ficaram curiosos Com o resto do Valhalla, as terras nebulosas já foram domínio de edifícios antigos e civilizações de fortaleza Lembrando que as terras nevoadas, pessoal Terras nebulosas, na verdade, se eu não me engano, é o bioma que a gente já tem lá Entre os três que a gente tem dentro do Valhalla desde que ele foi lançado Só que a gente não tem nada lá A gente tem o norte profundo Aquele de fogo que a gente tem o minério lometal E tem aqueles mobs que jogam fogo E também que é o Surtlings E também temos esse terra nebulosa, se eu não me engano Que é como se fosse um pântano Só que ele tem um monte de teia de aranha Me corrijam se eu estou enganado Mas eu acho que estão falando desse bioma aqui Estamos dando os retoques finais no design dessas estruturas no mês passado E realmente amamos como elas se encaixam no mundo Valhalla É claro que provavelmente mudarão Pois ainda precisam ser desgastados e transformados em ruínas Para mostrar quanto tempo estão no mundo Mas antes disso existem algumas capturas de tela da sua referência Bom, então eles colocam aqui umas estruturas Dessas ruínas E das terras nebulosas que é esse bioma E eu achei bem bonito Dá a impressão até galera Que pelas imagens não parece ser do gráfico do Valhalla Não sei se vocês percebem Parece que é um gráfico mais polido Se você olhar essas duas imagens Você não fala que é Valhalla Porque o gráfico está bem bonito Reflexo, etc e tal Em um nível mais técnico Também procurando uma solução para o problema de sincronização em nuvem Que vem o salvamento de um jogador substituído Para uma versão anterior Perder o progresso é muito triste Então consertar isso é algo pelo qual somos apaixonados E realmente queremos consertar Como outras atualizações recentes do jogo Este patch será lançado para a versão beta Pública antes de enviá-lo para a versão do jogo padrão Então fique de olho se quiser nos ajudar a testar Lembrando que se você não sabe como entrar no beta Você tem que entrar lá na sua biblioteca de games Botão direito no Valhalla Se eu não me engano é colocar traço beta E aí vai disponibilizar o beta para você Você troca a versão Mas falando em relação pessoal Esse problema de salvamento em nuvem Eu já perdi save porque eu não salvei em nuvem Agora eu salvo tudo em nuvem Mas eu reparei que as vezes eu entro Não só no Valhalla Mas em outros games Por exemplo no Lost Ark Ele diz que deu problema em carregar o save da nuvem Então isso aqui já aconteceu comigo E também ultimamente no Valhalla Eu entrei Mostrou tipo só alguns personagens E depois mostrou os outros todos Mas o mundo ficou Mas os personagens não carregam Bom, construção mensal para a construção deste mês Depois de uma seleção difícil Decidimos escolher o trabalho do WhyNot20 Parabéns se você gosta de compartilhar Seu próprio edifício em sua próxima postagem no blog Lá para o Twitter, Instagram e Facebook Poste uma foto com a sua hashtag ValhaibotM Os jogadores da China continental Podem postar fotos no grupo QQ E arroba Growpizu Com fotos ou mensagens privadas Na estação B para particular Lembrando que essa parte da China aqui É porque se eu não me engano Não pode ter na China Facebook Essas Essas redes sociais norte-americanas Assim como na Coreia do Norte Eu acho, tá? Posso estar falando besteira? Foda-se! Se alguém entende mais aí de geopolítica Pode me falar Acima de Ponto de exclamação Equipe do Portão de Ferro Bom, uma notinha aí pessoal Para vocês ficarem sempre atentos Em relação à construção mensal Eu vou mostrar para vocês Que eu mandei para eles A construção mensal Aquela da nossa série, tá? Então vou dar um cortezinho Para mostrar para vocês Bom pessoal Estou aqui no meu Twitter, né? E aqui, ó O que eu mandei Você precisa botar a hashtag Valheim Bote M Desse jeito que vocês estão vendo Aí na telinha E eu coloquei o Valheim também Aí eu dei uma Entre aspas carteirada, né? Depois de 150 vídeos No Valheim no Brasil Essa é a minha humilde base E aí eu coloquei aquela base Que vocês já conhecem muito bem Que é da nossa série aí Inclusive eu falto uns dois episódios Para terminar E eu não acabei ainda Eu tenho que terminar isso Então eu tirei umas rotinhas, ó Mas a gente não venceu Eu até achei que ia ganhar Para falar a verdade Porque a nossa base aqui, pô Ela não foge de uma coisa Viking antiga Porque não tem nada muito Fora do padrão Muito tecnológico Ela é uma base que na minha opinião Ela tem tudo, né? Ela tem as defesas aqui Com os espinhos Ela tem uma plantação Ela tem o porto aqui dela Além disso aqui Se você passar pelos espinhos A gente ainda fez Essa parte de água em volta Que é para os mobs Não conseguir passar Ela tem os portais Ela tem tudo, né? Então eu achei Eu me iludi Achei que eu poderia ganhar Plantei umas árvores Ficou bem bonitinha A nossa base, tá? A nossa casa aqui Para quem não sabe Eu montei ela A estrutura dela Na água Então essas madeiras Vão até a água Mas a gente não venceu Tudo bem Uma hora a gente vence Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Não esquece de dar o curtezinho O like no canal Para a gente subir os inscritos Aí eu estou ganhando Uma média de 20 inscritos Por mês, tá? Mas eu não vou desistir Do meu sonho Que é um dia chegar A 10 mil inscritos Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado a quem assistiu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau